A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu ontem a favor da Samsung em um processo movido pela Apple. A empresa americana alegava que a Samsung obteve lucro ao copiar partes do design patenteado de seus iPhones. A corte, no entanto, considerou que o suposto plágio só responde a uma parte muito pequena dos dispositivos e eximiu a empresa sul-coreana de pagar US$ 399 milhões à Apple. As duas empresas mantêm desde 2011 uma batalha judicial pelas patentes dos smartphones em tribunais de todo o mundo. A Samsung é acusada de roubar três características patenteadas pela Apple. A tela plana, o formato com cantos arredondados e a disposição dos ícones dos aplicativos na tela. Uma sentença anterior dava razão à Apple e obrigava a empresa sul-coreana a pagar US$ 930 milhões. A Samsung já pagou mais de US$ 548 milhões à Apple e levou o caso à Suprema Corte americana para tentar evitar pagar o restante.